Números, economia, investir é planejar e superar desafios. A longo prazo eu escolhi viver no Cidade de Montreal, um lugar que faz com que a tranquilidade seja a minha maior conquista. Um investimento pensado no melhor pra minha vida e pra minha família. O meu futuro acontece agora, no Cidade de Montreal. Um empreendimento a biarte.